A melhor festa de todos os tempos, festa nacional da banana de Jaliba, é pra ficar na história. De vinte e seis a vinte e oito de abril, estandes, feira de agronegócio, concurso do maior e melhor cacho de banana, cavalgada, Copa Brasil de Supercross, passeio ciclístico e muitos shows com bandas regionais e nacionais. Sexta, vinte e seis, Eduardo Costa, sábado vinte e sete, Guilherme Silva e Pico Chicabana, domingo vinte e oito, Calcinha Preta, apoio Câmara Municipal, Instituto Vale, Gefrute, Sebrae e Aba Norte. Realização, Prefeitura de Jaliba.